E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou enfrentando o Seth, estou jogando com Rashid. O Rashid, meu, é um personagem bem legal de se jogar, ele é muito leve, assim, rápido, ele é o personagem mais rápido que tem dos Street Fighters. Além dele ser rápido, ele solta o vento, ele tem um monte de coisa legal. Comparado com o Zangief, né, que ele é mais lento, eu estou vendo uma leveza aqui de jogar com ele. Para quem joga com o Rashid, comente aqui, por favor. Ah, ele está dando dicas da jogada dele. Farofando, eu também sei farofar. Morre! Vai, eu solto o vento com o pé, eu sou fraca não. Meu, os golpes dele eu não sei, como eu falei, jogar direito. Mas é bem divertido. Para quem nunca jogou com ele, vale a pena tentar. E o outro está jogando ali sozinho, a gente estava testando, sabe? Ele testando de lá, fui estar na casa lá e eu testando daqui. Só pode. Eu já deu pulando aqui, o cara também pulando de lá. Para de ficar me agarrando. Preciso fazer alguma coisa, eu fico pulando também. Vou tentar a minha leveza. Opa! Meu, essa eu não esperava. Esse especial me jogou lá do outro lado. Bom, agora tem que matar aqui, né? Tá um a um. Vou ficar aqui, só pulando, aproveitando. Meu, segura meu especial! Sozinho! Pai! Ah, e o que é legal também é que o Rashid pode colocar esse vento, né? E ir defendendo atrás dele. E toma que eu ganhei. Vou ficar só dando isso também. Nossa, agora eu só vou ficar dando chorinho. Ah, que medo isso. Não pode chegar perto. Mas também ele soltou o Betwig e dá a oportunidade de fazer isso. Vai! Foi sozinho. Toma! Ele não faz tudo! Gente, que roubo. Eu achava que ia tudo. Mil, não veio. Aqui dá pra eu bater e sair fora. Ah, aqui. Tá nesse canto também. Controlar aqui. Ai, meu Deus! Certo e devo! Saí! Morre! Agora é o final. Puxa vida! Acabatei e saírem. Saírem. Pulando. Ah, cara. Eu tô aqui desse lado. Ai, meu Deus. Toma o meu especial! Fechando com o Perfect! Uh! Isso que eu nem jogo com ele. Então vale a pena, pessoal. Vocês que não jogam. Tentar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Comentar. Que sempre eu respondo a vocês. E deixar seu like também. Obrigada. E até mais. Tchau! Tchau!